Música Bendito seja o nome do Senhor É maravilhoso É muito bom ver nosso nome Em cartazes e jornais Ver nossa foto estampada em revistas Poder ouvir a nossa voz Nas melhores rádios do país Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Música É muito bom a gente ter Dinheiro, amor e glória Sua presença atrai a grande multidão Você pode ser estrela Alcançar o topo da fama Tudo isso é muito bom Mas pra Deus é nada Mas pra Deus é nada Não use o dom que Deus te deu Pra se promover Deus não precisa de achisas Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Aleluia Não use o dom que Deus te deu Pra se promover Deus não precisa de artes Deus não precisa de artes Deus não precisa de artes Ouça agora a voz do Espírito de Deus Que gemendo e chorando Ele grita Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas O Espírito Santo O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Pra que tanto orgulho Falta de união Estão correndo atrás Da melhor posição E as almas estão morrendo Ouça agora a voz As almas que estão clamando E o Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito de Deus Dizendo assim Eu quero almas Eu quero almas O Espírito Santo está dizendo Eu quero almas Não quero fama nem glória É a última hora Ouça a voz do Espírito dizer Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas Eu quero almas Amém Legenda Adriana Zanotto